Bom dia, boa tarde, boa noite, como você está? Muito pó de ouro, vou jogar pó de ouro pra você que está começando a assistir esse vídeo Pó de ouro pra sua casa, pó de ouro pra sua família, pó de ouro nos seus negócios Pó de ouro pra todo mundo, que maravilha, mais um vídeo, né? Agora vamos ver o que está acontecendo com o pessoal Vou ler alguns depoimentos, né? Eu gostei de um que a moça falou que o marido é pedreiro, né? E estava desempregado, fazia tempo que não conseguia nada, não conseguia nenhuma obra E começou a fazer o puxão de energia e o telefone não para de tocar Que maravilha, que gratidão O telefone não para de tocar, está sempre tocando E pessoas que têm condições de fazer grandes obras É isso, é um dos depoimentos que eu gostei muito Deixa eu ver outro Só um minutinho Você já leu os depoimentos aqui do canal? Eu estou te perguntando, você já leu algum? Vamos lá, da Edith Edith Cardoso Olha, lembrando que quando é dinheiro forte, muito dinheiro Eu não falo o nome das pessoas Eu preservo, né? Preservo as pessoas Mas vamos lá Eliane, eu estou fazendo esse puxão e apareceu R$100 na minha conta Não sei de onde veio, estou impressionada Pois não tenho o nome de quem depositou Hoje, dia 13 do 5 Gratidão, gratidão Gratidão é pouco para te agradecer Nós estamos falando de pessoas que não manifestavam nada Tá bom, pessoal? Outro aqui Outro da Lucilene Olá, Eliane, boa noite Depois que eu comecei a fazer o puxão de energia Eu já ganhei na Loto Fácil Quatro vezes Foram prêmios pequenos Mas eu comemoro como se fosse o prêmio máximo E eu vou ganhar o prêmio máximo ainda esse ano Uhul! Ela já determinou, viu? Aqui da Anne Bom dia, Eliane Estou muito feliz e agradecida Estou fazendo o puxão de energia há um mês E consegui ganhar vários sorteios É gratidão Gratidão, gratidão, gratidão Olha que maravilha Olha, quando acontece algo na tua vida Uma mudança Nem que seja pequena Que você venha aqui Falar do que aconteceu Isso ajuda outras pessoas E quando você ajuda outras pessoas O universo devolve pra você Então, quando você fizer alguma técnica Que deu certo Por menor que seja Volte pra contar Porque o universo vai te devolver em dobro Vamos lá Adriana Bom dia Incrível, incrível No primeiro dia que eu fiz Ganhei presente Tudo vem a mim com facilidade Alegria e glória Opa Ah, deixa eu ver aqui Ah, são muitos Gente, são muitos E se eu ficar aqui Eu vou passar o dia todo Falando de depoimentos Mas Agora é cedinho Um dos melhores horários Pra você fazer o puxão de energia É cedo Se você quiser No começo Só ouvir O puxão Junto comigo Também funciona Eu já falei pra você Que no começo Eu só ouvia Eu voltava Eu recebia Eu já fiz o curso E a minha Já fiz vários cursos Vários Milhares Já investi muito dinheiro Em conhecimento E nunca me arrependi Nunca me arrependi E um desses cursos Eu aprendi Esse puxão de energia Inclusive Se você deseja Fazer uma reprogramação mental Nós temos um curso De 30 dias Aqui no canal Aqui Aqui O link Tá na descrição Do vídeo O investimento Que você faz São 12 parcelas De 39 reais Alguma coisa assim 30 e poucos reais O investimento Que você faz Ainda é pouco Porque volta Pra você dobrado Você vai receber Várias técnicas Ali É lei da atração Na prática Então vale a pena Você adquirir conhecimento Porque o conhecimento Que você adquire Muda a tua vida Tá Como mudou a minha vida E mudou a vida De milhares de pessoas Tá bom Se você deseja fazer um curso De reprogramação mental De reprogramação mental O link Tá aqui na descrição Ontem eu estava falando Com uma moça Da loja Que nós fomos reprogramados De 0 a 7 anos A ter A não gostar De coisas boas A não pedir A não reclamar A não Como é que posso te dizer A com crenças limitantes Tipo assim Você não podia desejar Não podia desejar E nem pedir Uma roupa boa Uma comida boa Não podia querer Ter dinheiro Não Você não podia Fazer esse tipo De reclamação Um certo Para essa dimensão Era você ser O coitadinho O miserável O que não conseguia nada Se você chegasse Perto de um amigo Se você chegasse Perto de uma amiga A tua função ali Era reclamar da vida Se você não reclamasse Da vida Algo errado Estava com você Se você estava Feliz e contente Alguma coisa Estava de errado Era ou não era Né Então se você falar Ah estou grata Estou feliz Estou radiante Não Tinha que estar sempre Ah amiga E aí amiga Ah amiga Aconteceu uma tragédia Ah amiga Só coisa ruim E ali estava colapsando Mais coisas ruins Para a tua vida E aqui nesse canal Você é ensinado Desde o começo A gostar de coisas boas A querer dinheiro Porque o dinheiro sim O dinheiro muda vidas Com o dinheiro você come Nos melhores restaurantes Com o dinheiro você veste Uma roupa boa Com o dinheiro Se você não estiver gostando De um relacionamento Você dá tchau Porque você não precisa Que você tenha A tua independência financeira Tenha o seu dinheiro Então o dinheiro muda a vida sim Tá Até a autoestima melhora Tudo melhora Então vamos lá Vamos para o puxão De energia Do dinheiro Você pode Ó Toca aqui É no timo Né Aqui está o microfone Então eu não posso Tocar muito Então você toca Nessa região Assim ó E você vai Você fecha seus olhos Né Quando você fechar Seus olhos É melhor Para você Se conectar Com o puxão De energia Do dinheiro Então vamos lá Bom dia corpo Bom dia corpo Que bom Estarmos junto Mais um dia Você se conecte A todo o teu corpo A cada fio de cabelo Sinta o seu cabelo Sinta o seu rosto Sinta os seus pés Se conecte Ao teu corpo maravilhoso O corpo que Deus te deu O corpo lindo Maravilhoso Se conecte a ele Ele sabe De todas as coisas Ele sabe O que é bom E o que é ruim Então vamos lá Bom dia corpo Bom dia corpo Que bom Estarmos junto Mais um dia Corpo e consciência Baixando todas as barreiras Corpo e consciência Baixando todas as barreiras Para o meu amigo dinheiro Corpo e consciência Baixando todas as barreiras Para o meu amigo dinheiro E agora você imagina Uma bola Uma esfera dourada Aqui na tua frente E você começa a fazer as perguntas Que energia Espaço Consciência Escolha Mágicas e mistérios Eu e o meu corpo Podemos ser Para termos mais dinheiro Mais saúde E mais diversão Que energia Espaço Consciência Escolha Mágicas e mistérios Eu e o meu corpo Podemos ser hoje Para termos mais dinheiro Mais saúde E mais diversão Baixando barreiras Baixando barreiras Baixando barreiras E você continua E você continua Com seus olhos fechados Para termos mais dinheiro Mais saúde E mais diversão Baixando barreiras Baixando barreiras Baixando barreiras Para todos os julgamentos Baixando barreiras Baixando barreiras Para todos os empecilhos Baixando barreiras, baixando barreiras para o meu amigo dinheiro Baixando barreiras, baixando as suas barreiras Tudo é possível Baixando suas barreiras, baixando suas barreiras Tudo é possível Baixando barreiras, baixando barreiras Baixando barreiras para os seus julgamentos Mas se o julgamento for seu Eu tenho 20 mil reais na minha conta E se o julgamento for meu Eu pago 10 mil e está tudo bem Baixando barreiras, baixando barreiras, baixando suas barreiras Moléculas desse corpo expandam-se Expandam-se, moléculas desse corpo expandam-se 100 quilômetros à frente 100 quilômetros atrás 100 quilômetros acima 100 quilômetros abaixo 100 quilômetros à esquerda 100 quilômetros à direita Expandindo, expandindo, expandindo Expandindo por todo o teu bairro Expandindo por toda a tua cidade Expandindo por todo o teu país Moléculas desse corpo Expandindo por toda a tua cidade E tudo o que não permite isso Eu destruo, descrio e revogo agora E tudo o que não permite isso Eu destruo, descrio e revogo agora Agora nós iremos puxar energia Puxando energia do centro da terra Puxa energia do centro da terra para o seu corpo Puxando energia das grandes empresas Puxando energia dos grandes bancos Puxando energia de tudo que poderia te dar mais dinheiro Mais saúde e mais diversão Corpo, quais receitas, quais fluxo de dinheiro que eu não estou percebendo? Toca aqui, corpo, quais fluxo de dinheiro que eu não estou percebendo? Que se eu percebesse mudaria toda a minha vida Corpo, corpo meu amigo, quais receitas, quais fluxo de dinheiro que eu não estou percebendo? E que se eu percebesse mudaria toda a minha vida? Baixando barreiras, baixando barreiras, baixando barreiras O que se requer para eu ser a máxima potência do meu ser? Baixando barreiras, baixando barreiras Baixando barreiras, tudo vem a mim com facilidade, alegria e glória Tudo vem a mim com facilidade, alegria e glória Tudo vem a mim com facilidade, alegria e glória E aí você está aqui na tua frente uma esfera dourada E você entra dentro dessa esfera dourada Entra na esfera E você solte pequenos fios dourados que se conectem ao dinheiro Pequenos fios dourados que se conectem aos grandes bancos Se conectem às casas lotéricas Se conectem às grandes empresas desse país Ou melhor, de todo o mundo Pode ser empresas multinacionais, pode ser Se conecte com elas Universo, como eu posso ser mais feliz do que eu fui ontem? Universo, meu amigo Como eu posso ser mais feliz do que eu fui ontem? Universo, meu amigo Como eu posso ser mais feliz do que eu fui ontem? Dinheiro, meu amigo Como você deseja chegar na minha vida hoje? Dinheiro, meu amigo Como você escolhe chegar na minha vida hoje? Eu aceito você de todas as formas Corpo, puxe a energia De tudo que poderia ser contribuição para mim hoje Corpo Corpo, corpinho lindo Corpo, puxe a energia De tudo que poderia me dar Mais dinheiro Mais saúde E mais diversão Corpo, puxe a energia De tudo que poderia me dar Mais dinheiro Mais saúde E mais diversão Dinheiro, meu amigo Como você deseja chegar na minha vida hoje? Eu aceito você de todas as formas E tudo que não permite isso Eu destruo, descrio e revogo agora Dinheiro vem, dinheiro vem, dinheiro vem Dinheiro vem, dinheiro vem, dinheiro vem Dinheiro vem, dinheiro vem, dinheiro vem Dinheiro, meu amigo Eu aceito você doado Eu aceito você achado Eu aceito você na forma de cartão Eu aceito você em cheque Eu aceito você em fixe Eu aceito você através de herança Eu aceito você em ouro, prata e pedras preciosas Dinheiro, eu recebo você de todas as formas Dinheiro, meu amigo Como você deseja chegar na minha vida hoje? Eu recebo você de todas as formas Eu recebo você doado Eu recebo você achado Eu recebo você em forma de descontos Eu recebo você em herança Eu recebo você através de vendas de imóveis Eu recebo você através do meu trabalho honesto Que muda vidas Eu recebo você de todas as formas Dinheiro, eu estou aberta para receber você de todas as formas Eu estou com todas as minhas barreiras baixas E recebo você de todas as formas Aceito você em pix Aceito você em cartão Eu recebo você em cheque Eu recebo você, dinheiro, em descontos Dinheiro, eu recebo você em passeios Dinheiro, eu recebo você em presentes Eu recebo você, dinheiro Através de alunos pagantes Eu recebo você através do meu trabalho honesto Que muda vidas Eu recebo você, dinheiro Através do prêmio de loteria Eu recebo você na Mega Sena Eu recebo você na Loto Fácil Eu recebo você na Quina Eu recebo você de todas as formas Eu recebo você na loteria do meu país Na Euromília Ou do meu país Do país que eu resido Dinheiro pode vir Eu estou com minhas barreiras baixas Com minhas barreiras baixas Para receber você nesse momento E tudo que não permite isso Eu destruo, descrio e revogo agora Agora Todas as barreiras estão baixas Para receber o meu amigo dinheiro Dinheiro pode vir Dinheiro vem, dinheiro vem, dinheiro vem Dinheiro vem, dinheiro vem, dinheiro vem E tudo que não permita isso Eu destruo, descrio e revogo agora E tudo vem a mim com facilidade Alegria e glória E tudo vem a mim com facilidade Alegria e glória E tudo vem a mim com facilidade Alegria e glória Está feito E tudo vem a mim com facilidade 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 E tudo vem a mim com facilidade